Com o período Jurássico chegando ao fim, as duas linhagens dominantes de pterossauros, os ranforrincoides e os arqueopterodactiloides, foram praticamente erradicadas. Os raros sobreviventes foram os pequenos anorognatídeos dentro do grupo dos ranforrincoides e alguns quitenocasmatídeos, como o pterodáustro, dentro dos arqueopterodactiloides. Com isso, o ambiente aéreo ficou vago novamente, mas não por muito tempo. Três grupos de arco-sauros voadores aproveitaram essa deixa e rapidamente tomaram os céus do Cretáceo. Um deles é o grupo das aves, que embora tenha surgido no Jurássico, ainda tinha uma participação muito discreta nos céus do planeta. Já os pterossauros tomaram os céus a partir de dois grupos de ornitoqueiroides, experimentando duas coisas nunca antes vistas para animais vertebrados voadores, o gigantismo e uma ampla distribuição geográfica. Se antes, no Triássico e no Jurássico, os pterossauros começaram a experimentar diferentes nichos ecológicos aéreos, é no Cretáceo que os pterossauros efetivamente dominam o mundo. Saudações zoológicas! Eu sou Amanda. E eu sou Bruno. E hoje nós iremos contar para vocês da história evolutiva dos pterossauros que surgiram no Cretáceo, se espalharam por todo o mundo após a separação dos continentes e se tornaram gigantes. Que são os ornitoqueiroides. Eles assumiram dietas e estilos de vida até então inéditos para os pterossauros e inovaram a evolução dos animais voadores para sempre. O grupo dos ornitoqueiroides reúne duas grandes linhagens de pterossauros, sendo que cada uma tem as suas peculiaridades quanto à trajetória evolutiva que foi tomada. Hoje nós iremos falar para vocês da linhagem que mais se especializou em voos ativos, que são os pteranodontoides. Uma das características mais notáveis dos ornitoqueiroides é o notário, uma fusão das vértebras dorsais e algumas das costelas em uma única placa, permitindo a articulação direta das escápulas, os ossos dos ombros, com a coluna. Essa característica estava presente somente nos indivíduos adultos. Praticamente todos os ornitoqueiroides têm um representante conhecido como um notário, embora a evolução dessa estrutura seja bastante complexa. De qualquer maneira, o notário foi uma estrutura chave para a evolução desses pterossauros. Outra tendência evolutiva dos ornitoqueiroides está relacionada à sua dentição. Só que, ao contrário da tendência de serem superdentados, como nos arquipterodactiloides que a gente falou no episódio 3, os ornitoqueiroides seguiram a tendência evolutiva de serem desdentados, ou seja, de apresentarem menos dentes na boca até o ponto em que todos os dentes fossem perdidos. As duas linhagens de ornitoqueiroides, os pteranodontoides e os asdarkoides, seguiram essa tendência de forma independente, ou seja, por duas vezes na evolução dos ornitoqueiroides, nós pudemos observar a diminuição da quantidade de dentes, com espécies mais antigas tendo 40 ou menos no total, até as espécies mais recentes terem perdido todos os dentes, tendo no lugar apenas um bico queratinizado. Nos dois casos, a perda de dentes e a evolução do bico provavelmente facilitou com que o crânio deles ficasse mais leve. Muitas espécies tiveram a chance de desenvolver uma cabeça longa e enorme em relação aos seus corpos, seja por conta do comprimento do bico, como nos asdarkídeos e nos pteranodontídeos, ou por conta de cristas cranianas, como no caso dos tapejarídeos. Essas linhagens se distinguem entre si, em especial, pelo principal hábito de vida delas. Os pteranodontoides tiveram uma evolução mais voltada para o voo e menos para a vida em terra firme, com tendências como o alongamento das asas. Assim, eles se tornaram os pterossauros de asas longas. Isso contrasta com a tendência dos asdarkoides, que foi mais voltada para a vida em terra firme e menos para o voo, com o alongamento das pernas e o encurtamento das asas. Os asdarkoides acabaram se tornando os pterossauros de asas curtas. Além das asas dos pteranodontoides ficarem mais longas, existem algumas características que são tão únicas desse grupo que os fósseis deles são praticamente inconfundíveis. Os ombros dos pterossauros são constituídos por dois ossos, a escápula e o coracoide. E os pteranodontoides são os únicos pterossauros com a escápula menor do que o coracoide. Isso faz com que eles tenham ombros virados para as costas, em contraste com o padrão dos asdarkoides, onde os ombros são voltados para o peito. Isso provavelmente estava atrelado com o hábito de vida dos pteranodontoides, de planar por horas e horas seguidas, assim como as gaivotas e os albatrozes fazem atualmente. Uma outra característica está no úmero, o osso do braço. Existe uma crista nesse osso chamada de crista delto-peitoral, que é uma projeção óssea responsável por ancorar os músculos do peito e do braço. Os pteranodontoides são os únicos a terem esse processo meio torto, com uma curvatura bastante acentuada. Os hábitos dos pteranodontoides eram parecidos com as atuais gaivotas e albatrozes, que usam suas longas asas para planar por horas, talvez até dias, sem precisar bater as asas o tempo todo. Além disso, praticamente todos os pterossauros desse grupo eram psívoros e foram descobertos em sedimentos marinhos. Podemos separar os pteranodontoides em até cinco grandes grupos. As duas linhagens principais são os Anhanguere, que incluem espécies com dentes, e os pteranodontia, que incluem as espécies desdentadas. Já os outros três grupos são Istiodactilide, que foge um pouco das regras de hábitos de vida do grupo, e duas famílias com relações incertas, os Loncodactilide e os Boropteride. A biologia e a classificação dessas duas linhagens de relações incertas ainda é um mistério, sendo um tema de muito debate. Existem pesquisas que recuperam essas duas famílias como parentes próximas, outras que recuperam elas distantes uma da outra, enquanto outros estudos ainda recuperam um ou mesmo ambos, fora do grupo dos pteranodontoides. Os primeiros registros dos Loncodactídeos datam do século XIX, sendo que a primeira espécie, Loncodactis, da Inglaterra, foi descrita por Richard Owen em 1851. E assim como todos os pterossauros dessa época, ele foi nomeado como Pterodactilus até receber o próprio gênero anos depois, só em 1914. Mas a sua história taxonômica é bem confusa. Para muitos pesquisadores, o gênero Loncodactis e a família Loncodactide não deveriam ser consideradas válidas, pois nenhum fóssil apresentaria características diagnósticas suficientes para validar esses nomes. Nesse caso, cada espécie reconhecida como Loncodactide representaria, na verdade, linhagens distintas de Ayanguérios. Mas para os pesquisadores que consideram Loncodactide válida, a espécie mais bem preservada e conhecida é Icrandraco, cujo nome faz uma referência à criatura fictícia do filme Avatar. Enquanto Loncodactis não teria cristas e Loncodraco teria cristas pré-maxilar e mandibular, Icrandraco teria apenas uma crista mandibular. Seu nome, que significa dragão e cram, faz referência aos Icran, aquelas criaturas aladas do filme Avatar, que também tinham apenas uma crista mandibular e que lembram bastante os pterossauros. Praticamente todos os registros de Loncodactide são da Inglaterra, de várias formações que perduraram por quase todo o Cretáceo. Dos pterossauros com dentes conhecidos, os Loncodactide foram os únicos a sobreviver até a segunda metade do Cretáceo. Mesmo assim, eles foram extintos milhões de anos antes da queda do asteroide. Icrandraco é, até o momento, o único Loncodactide encontrado fora da Inglaterra, convivendo diretamente com os Istiodactilídeos. Ele foi encontrado na China, numa formação um pouco mais antiga. Nesta mesma formação foram encontrados os materiais conhecidos de Boropterídeos, que alguns pesquisadores defendem não ser um grupo inteiro, mas sim uma única espécie. Os Boropterídeos já foram classificados como Arqueopterodactiloides, pois eles possuem um pouco mais de 100 dentes na boca. Quando eles fechavam a boca, esses dentes se entrelaçavam de uma maneira muito parecida com o que vemos nos Quetenocasmatídeos. Por isso, a dieta deles é muitas vezes interpretada como psívora, eventualmente até como filtradora. De qualquer maneira, eles eram animais de ambientes marinhos. Dos três grupos bem definidos que fazem parte de Pteronodontóide, os únicos com hábitos de vida mais diferentões são os Istiodactilídeos. Na verdade, no que podemos falar de hábitos alimentares, os Istiodactilídeos são uma exceção dentre todos os Pterossauros. Independente do tipo de Pterossauro, de qual grupo ele pertence e de sua dieta, todos os Pterossauros têm uma limitação em comum. Eles só se alimentam daquilo que cabe dentro da boca em uma mordida. Já os Istiodactilídeos, ou mais precisamente o clado Istiodactiliformes, são as únicas exceções dessa regra. Todos os estudos relacionados à dieta dos Pterossauros deixam claro, eles não eram apenas carnívoros, eles eram o que podemos chamar de hipercarnívoros. Isso significa que eles eram animais que possuíam uma dieta composta por 70% ou mais de carne, com uma dentição altamente especializada para cortar carne, assim como os dinossauros terópodes. Tudo isso graças aos seus dentes, que eram curtos, triangulares, achatados lateralmente e concentrados na região da frente da boca. Quando eles fechavam a boca, seus dentes entrelaçavam em zigue-zague, fazendo um efeito de tesoura entre toda a superfície dentária. Além disso, a ponta do focinho era modificada em um dente falso chamado de processo odontoide, com uma forma similar aos dentes. Esse processo odontoide servia como guia para todos os outros dentes, pois seria funcionalmente o primeiro dente da boca. Os outros fechariam em zigue-zague, seguindo sua disposição de acordo com esse odontoide. Além disso, quando os histodactilídeos mordessem uma carcaça, o odontoide seria o primeiro a entrar em contato com a carne, seguido de todos os dentes. Esses Pterossauros, que parecem ter saído de um filme de terror, eram impressionantes mesmo. Mas quais eram os seus hábitos de vida? E será que eles eram predadores gigantes que aterrorizavam os céus do Cretáceo? Embora fossem restritos aos ambientes costeiros, os histodactilídeos eram os pteranodontoides mais adaptados para uma vida em terra firme. De todas as linhagens de pteranodontoides, eles eram os animais que tinham as asas menos alongadas. Tudo isso aponta para um estilo de vida muito similar ao de abutres atuais, com os histodactilídeos se mantendo no chão enquanto comiam uma carcaça. Mas calma! Antes que vocês imaginem um histodactilídeo te atacando do céu como um pterossauro de Jurassic Park, saibam que eles não eram predadores. Eles tinham mordidas fortes o suficiente para cortar carne de animais grandes, mas não para abater uma presa. E sem outra arma de caça, o hábito de vida deles não era caçador, e sim necrófago ou carniceiro, assim como o dos abutres. Embora eles sejam os menores pteranodontoides, os histodactilídeos eram muito maiores do que os ranforrincóides, e em alguns casos, maiores até mesmo do que os arqueopterodactiloides. Todas as espécies chinesas, mais o mimodactylus do Líbano, podiam chegar até dois metros de uma asa até a outra. Já o histodactylus latidens, a espécie inglesa, era um gigante perto dos outros, que pode chegar até quatro metros. Assim como os boropterídeos, todos os histodactilídeos viveram durante uma janela de 10 a 15 milhões de anos, bem no meio da primeira metade do Cretáceo. Essa janela de tempo foi a que teve mais linhagens de pterossauros diferentes convivendo em harmonia na história. Histodactilídeos e boropterídeos conviveram com os anurognatídeos relictuais, com as linhagens sobreviventes de quitenocasmatídeos, além de todas as linhagens de asdarkoides, loncodectídeos e anhanguérios. Os céus do Cretáceo Inferior deveriam ser um verdadeiro espetáculo, fervilhando de vida com diversas linhagens de pterossauros e aves. E vamos falar agora dos anhanguérios, um grupo com uma importante representatividade de pterossauros brasileiros. Os anhanguérios tiveram uma distribuição bem ampla, tanto temporal como espacial. Cronologicamente, eles perduraram quase que o mesmo tempo que os loncodectídeos, ou seja, por toda a primeira metade do Cretáceo. Além das semelhanças morfológicas, essa distribuição temporal pode ser mais uma evidência de que os loncodectídeos não seriam uma linhagem própria, mas sim uma irradiação de anhanguérios. Uma grande revisão das espécies inglesas de 2013 reavaliou todos os materiais de anhanguérios da Inglaterra, considerando também os loncodectídeos como anhanguérios, concluindo algo que vemos até hoje. Anhanguérios são a linhagem mais diversa de pteranodontoides, com mais de 20 espécies descritas. São tantas espécies que cada grupo de pesquisadores recupera relações bem distintas entre elas em cada estudo evolutivo, sendo difícil haver consenso entre esses estudos. E por incrível que pareça, isso também faz bastante sentido, pois apesar de muito diverso, as diferenças entre as espécies são características um tanto sutis. Em especial, diferenças relacionadas ao formato e à posição de cristas cranianas, que são estruturas vistas atualmente com a função de seleção sexual e reconhecimento específico. Mas de uma maneira geral, o padrão corporal é bastante parecido entre eles. Eles são animais que representam bem o padrão típico dos pteranodontoides, com asas bem longas e corpos relativamente compactos. Uma vez pousados, seus braços muito longos precisavam ficar mais afastados do corpo, quando comparados com outros pterossauros. Suas pernas eram mais curtas e compactas também. Já as vértebras do pescoço eram bem longas e robustas. Mas, de longe, o mais chamativo são as suas cabeças. Eles tinham crânios com focinhos bem longos e dentes enormes. Quando eles fechavam a boca, esses dentes se entrelaçavam também com uma estrutura de rede, perfeita para a captura de peixes. Não tem como negar que, com a boca fechada, eles tinham uma aparência assustadora, graças a essa disposição dos dentes. A principal diferença entre as espécies é a presença ou não de cristas. Existem espécies como a Anhanguera, que possuem cristas pré-maxilar e mandibular, que são redondas. Outras, como o Amipterus, possuem cristas com formatos mais bizarros. Ainda, espécies como o Ludodactylus, já apresentam cristas não no focinho, mas sim atrás da cabeça. E há outras que, aparentemente, não possuíam cristas. Os Anhanguera são uma das principais linhagens que experimentaram tanto o gigantismo quanto a dispersão. Diferente de todos os grupos que vimos até aqui, onde ter de dois até três metros de uma ponta da asa até a outra era ser razoavelmente grande, para os Anhanguera, isso era ser um animal bem pequeno. O padrão básico para eles era ter de quatro a cinco metros. E para os animais de grande porte, aqui vemos aqueles que eram tão grandes ou até maiores do que as maiores aves que já existiram. Há um espécime de Tropeognathus, uma espécie brasileira, que tinha entre oito e oito e meio metros de envergadura de asas. Os únicos pterossauros que foram maiores do que ele foram os asdarkídeos gigantes, que apareceriam no mundo milhões de anos mais tarde. E não é exagero nenhum quando falamos que esse foi o grupo que dominou o mundo. Afinal, temos registros fósseis de Anhanguera em todos os continentes, sem exceção. Isso provavelmente aconteceu devido ao fato desses pterossauros ter adaptações para voar por longas horas, sem bater as asas, pegando correntes aéreas e migrando por cima dos oceanos, assim como fazem os albatroses atualmente. Um dos mais importantes sítios fossilíferos do mundo está aqui no Brasil, na Chapada do Araripe, no Nordeste. De lá, saíram os espécimes mais belíssimos, preservados tridimensionalmente, o que é muito raro na paleontologia, e mais raro ainda para animais frágeis como os pterossauros. Foram esses animais brasileiros que revolucionaram a ciência dos pterossauros no mundo. Espécimes assim permitiram estudos de biomecânica, tanto do voo como do andar dos pterossauros, além de estudos sobre a respiração e a disposição dos sacos aéreos e até mesmo as suas interações ecológicas. Um espécime brasileiro possui, inclusive, um dente de um dinossauro espinossaurídeo fincado nas vértebras do pescoço, indicando que esses dinossauros eram predadores de Anhanguérios. Na América do Norte, são conhecidos espécimes do gênero Uctenodactylus. Já na África, no Marrocos, Sirocopteryx foi descrito com a ajuda de pesquisadores brasileiros. Na Europa, há muitos espécimes bastante fragmentários da Inglaterra, mas também existem outros em outras localidades, como o Targaryen-Dreco da Alemanha, cujo nome é uma referência à Casa Targaryen das obras de George R. R. Martin, que ficou muito popular através da série Game of Thrones. Na Ásia, também temos registros impressionantes. Talvez o mais chamativo seja Amipterus, descrito por pesquisadores chineses e brasileiros. Essa foi uma espécie descrita baseada em centenas de fósseis e espécimes lindamente preservados, representando provavelmente em torno de 40 animais. Os crânios preservados possuíam cristas com formatos variados, sugerindo que os animais com uma crista maior eram provavelmente machos, enquanto que aqueles com cristas pequenas eram provavelmente fêmeas. Essas cristas eram curvadas para frente. Anos mais tarde, foi descrita a espécie Iberodactylus, da Espanha, com uma crista parecida, sugerindo uma relação de parentesco. E o motivo pelo qual machos e fêmeas estariam unidos ali seria porque ali era uma região de ninhos. Lembra quando falamos que existem poucos ovos de pterossauros localizados em duas, talvez três regiões? Com a descoberta de Amipterus, a quantidade de ovos e embriões de pterossauros conhecidos saltou de menos de 10 no mundo todo para muito mais do que uma centena. E muitos estão tridimensionalmente preservados. Na Oceania, são conhecidas algumas espécies, como Ferrodraco e Mitunga, da Austrália, que viveram depois da primeira metade do Cretáceo. Por fim, expedições de pesquisadores brasileiros dentro do projeto Paleoantar descobriram o primeiro fóssil de pterossauro, um Anhanguério, diretamente da Península Antártica. É como nós dissemos, esses pterossauros literalmente dominaram o mundo. Os Estiodactylus e os Boropterídeos viveram numa pequena janela de tempo durante a primeira metade do Cretáceo. Já os Longodactylus e os Anhanguérios viveram por toda a primeira metade e parte também da segunda metade do Cretáceo. Mas no momento em que a Era Mesozoica entrava em seus momentos finais, só havia uma última linhagem de pteranodontóides viventes, os Pteranodontios. Essa foi a linhagem que perdeu todos os dentes e substituiu eles por um bico. Parecidos com os Anhanguérios em hábitos de vida, eles levaram o alongamento das asas ao extremo. Eles são conhecidos através de fósseis dos Estados Unidos, México, Marrocos e Brasil. Eles são separados em duas famílias, Pteranodontide, que inclui o famoso Pteranodon, e Nictosauride, que inclui o Nictosaurus. O Pteranodon não é apenas o Pteranodontídeo mais bem conhecido. Ele também é um dos pterossauros mais famosos de todos os tempos, aparecendo em várias produções da cultura pop que retratam pterossauros. Isso porque ele é um animal de grande porte, chegando até 7 metros da ponta de uma asa até a outra, e foi a primeira espécie dos Estados Unidos a ser estudada mais a fundo. Além de ser um predador de peixes, ele também era uma presa de tubarões, algo descoberto através de um fóssil que, assim como no Anhanguério brasileiro, tinha um dente de um predador alojado no pescoço, mas nesse caso era de um tubarão. Ah, e nós já temos um vídeo aqui no canal que dá detalhes sobre a anatomia e o comportamento do Pteranodon retratado na franquia Jurassic Park. Já os Nictosaurídeos também chegaram até o finalzinho do Cretáceo, presenciando o evento da queda do asteroide. Eles eram menores do que os outros pteranodontoides, mas ainda assim eram razoavelmente grandes, com espécimes tendo em média 2 metros de uma ponta da asa até a outra, e alguns extremos, chegando a 4 metros. Esse foi o grupo de Pterossauros que levou o alongamento das asas e adaptações para o voo ao extremo. Todos os Pterossauros têm 3 dedos com garras e 1 dedo da asa na mão, composto por 4 falanges. Os Nictosaurídeos foram os únicos a perder os 3 dedos menores e também a 4ª falange da asa, fazendo com que os braços sejam única e exclusivamente formados pelos dedos das asas, com 3 falanges. Além disso, eles eram os únicos pteranodontoides com a crista delto-peitoral do úmero reta, ao invés de curvada, como em todos os outros. No entanto, elas tinham um formato muito único deles. Ela era esticada com duas pontas, o que fazia com que esse osso tivesse a forma de uma machadinha. Essa morfologia surgiu independentemente duas vezes durante a evolução dos Pterossauros, aparecendo antes também em ranforrincos. Vários espécimes de Nictosauros com crânios são conhecidos e por muitos anos se achava que não havia de morfismo sexual nessa espécie. No entanto, em 2003 foram revelados crânios de espécimes adultos com uma crista, sendo provavelmente machos. Essa é uma das cristas mais bizarras já achadas nos Pterossauros, com um formato de galhada bifurcada gigantesca. É muito bizarra. E a primeira espécie de Pterossauro descrita para o Brasil, para a América do Sul e para o todo o hemisfério sul como um todo, foi Nictosauros lamegoi. Achado em um sítio fossilífero da Paraíba, esse animal foi um Nictosaurídeo de grande porte, chegando provavelmente a 5 metros da ponta de uma asa até a outra. Porém, essa espécie é conhecida somente por um único úmero. Sem dúvidas, os Pteranodontóides foram os Pterossauros que tiveram maior sucesso no Cretáceo, como a dispersão mundial. No entanto, com exceção dos Ixodactilídeos, eles praticamente ocuparam apenas um nicho, que era o de pescadores em ambientes marinhos. Mas por que isso aconteceu? E quais foram os fatores que favoreceram a evolução dos Pteranodontóides durante a primeira metade do Cretáceo? Para ajudar a gente a responder essas questões, nós convidamos o Felipe Pinheiro, professor da Universidade Federal do Pampa e um paleontólogo especialista em Pterossauros. Oi, pessoal! Muito legal aqui participar do Zoomundo. Eu sou o Felipe Pinheiro, sou professor da Universidade Federal do Pampa. Estudei durante praticamente toda a minha vida acadêmica, mestrado e doutorado Pterossauros, especialmente Pterossauros brasileiros, né? Como vocês já estão acompanhando aí na série do Zoomundo sobre Pterossauros, o Brasil é um foco, é um polo muito importante para o estudo desses répteis alados. Então, boa parte dos pesquisadores que produzem, que fazem conhecimento, são brasileiros. Eu acabei... Eu sou cearense, né? Então, eu já fui desde criança, eu frequentava a Chapada do Araripe, a Bacia do Araripe, e desde criança eu comecei a desenvolver essa paixão que eu tenho até hoje por esses bichos. Acabei tendo o privilégio de conseguir estudá-los mestrado e doutorado. E agora eu estou aqui na Universidade Federal do Pampa, né? Por mais que o meu foco de pesquisa agora seja um pouquinho mais ali para o permotriássico, eu continuo estudando Pterossauro, eu acho que é uma coisa que vai continuar na minha linha de pesquisa, assim, para sempre. E, bom, de uma maneira geral, né? A gente está falando aqui nesse episódio dos pteranodontoides, e eles formaram uma irradiação que teve muito sucesso durante a primeira metade do Cretáceo. Então, a gente queria começar que você falasse aqui para a gente um pouco como que era o mundo nessa época, e quais foram alguns fatores que favoreceram essa diversificação inicial deles. Certo. Então, o mundo no começo do Cretáceo é bem interessante, né? Porque, tirando as diferenças muito óbvias do tipo, tinham bichos com dezenas de metros de comprimento caminhando sobre a Terra, uma coisa que a gente não tem hoje, o mundo não era tão diferente assim do que a gente conhece hoje, no sentido de que a maior parte dos organismos que fazem parte e compõem a biodiversidade atual já estavam presentes no Cretáceo. Inclusive, as plantas que hoje compõem as floras mais abundantes, elas começaram, as plantas com frutos e sementes e flores, começaram a sua primeira irradiação lá no Cretáceo, né? Então, a gente está nesse contexto que muitos grupos já estavam, já tinham surgido, já tinham se diversificado, as aves, lagartas e por aí vai. Os mamíferos já existiam, embora, pelo menos em termos de tamanho, de ocupação de nichos ecológicos, fossem faunas um pouquinho mais modestas, né? Por conta da presença dos dinossauros. Mas, tinham os dinossauros, os pterossauros, animais que foram completamente distintos, né? Falando pelo menos os dinossauros não-avianos, na extinção ali do Cretáceo ao Paleógeno. O mundo no começo do Cretáceo era ainda mais quente do que a gente tem hoje, certo? E uma coisa bem interessante que acontece nesse momento é que o fato de que a gente tem esse pico, esse aumento gradual de temperatura ali no comecinho do Cretáceo, até mais ou menos a metade do Cretáceo, vai fazendo com que o nível do mar vá aumentando. Isso pode, sim, ter uma importância bem interessante para a evolução dos terenodontoides, né? Porque, quando a gente tem essa elevação do nível do mar, vão se formando aqueles mares epicontinentais, aqueles mares que vão inundando grandes porções do continente, né? Em todos os continentes que existiam naquele momento. Então, se tu for olhar, por exemplo, o mapa aqui da América do Sul, o mapa da América do Norte, de onde veio uma parte considerável do registro desses bichos, como a gente conhece aqui no Cretáceo inferior, a gente vai ver que boa parte dos continentes eram praticamente todos preenchidos por mares rasos epicontinentais e era exatamente onde esses animais habitavam, né? E onde boa parte das formações fossilíferas, em que a gente encontra ossos, fósseis e registros de pterossauros terenodontoides, foram formados. Então, é um evento que não só cria hábitos para os bichos, mas também cria ambientes propícios à deposição de rochas, onde eles vão acabar sendo soterrados e fossilizados. E até puxando para esse lado, né? Dos pteranodontoides vindo, desses ambientes costeiros, no primeiro episódio a gente chegou a discutir um pouco, né? Sobre se isso seria um viés de preservação, no caso dos pterossauros triáfricos, porque é um ambiente que já é mais propício à fossilização, ou se realmente eles eram irradiações que ocupavam mais esses ambientes. E como que é isso para o caso dos pterandontoides? A gente tem essa resposta? Eles eram animais menos continentais e mais costeiros? Ou, na verdade, são os fósseis que a gente acaba encontrando mais? Então, como todo registro fóssil, o registro dos pterossauros, ele é muito tendenciado por uma série de fatores, né? E um dos fatores principais que acaba tendenciando o registro fóssil é justamente o que tu falou, o ambiente de sedimentação e o efeito que a gente chama de efeito de lagestetem. Lagestetem são depósitos fossilíferos excepcionais, onde uma parte muito considerável das faunas e floras daquele momento são depositadas e preservadas e acabam chegando até a gente. O fterossauro, normalmente, a gente considera como sendo um organismo de difícil preservação. Se você pegar um osso de fterossauro, tem até alguns espécies aqui, eu não sei se você vai mostrar direitinho, mas uma coisa que chama a atenção logo de cara, não sei se a câmera vai focar, uma coisa que chama a atenção logo de cara nos fterossauros é a fragilidade dos ossos, né? Então, normalmente, são animais com ossos de parede muito finas, esses ossos, na maior parte das vezes, quase a totalidade das vezes, vão ser preenchidos por sacos pneumáticos, então acaba que esse esqueleto frágil, por mais que o osso por si só seja resistente, a quantidade de osso por volume é muito pequena. Então, acaba que os processos de preservação, eles não são tão favoráveis para o registro de pterossauro do que são para outros animais. Dinossauros, por exemplo, tem ossos mais robustos, crocodilos, por aí vai. Isso para o pterossauro tem um resultado muito interessante, né? A gente praticamente vai ter bons registros de pterossauro em depósitos fossilíferos excepcionais, que é o que a gente chama de lagesteta, é o caso das formações crato-romual da bacila narípe, né? Que a gente tem esses ossos extremamente bem preservados, tridimensionais de pterossauros, que para esse grupo é muito difícil encontrar. Bem, sim, há o efeito desses depósitos fossilíferos excepcionais, que são normalmente depositados em regiões costeiras, mas, por outro lado, os teranodontoides, isso aqui é talvez um dos mais famosos, se não o mais famoso deles, que dá o nome ao grupo teranodon, né? Uma impressão 3D. Eles têm, normalmente, a maior parte deles vai ter dentes, né? Então, o teranodon é uma exceção nesse sentido, mas a gente tem boas evidências para que quase que a totalidade desse grupo tenha hábitos psívoros. Então, são animais com rosto, né? Com focinho muito comprido, normalmente com muitos dentes, isso aqui, como eu falei, é uma exceção, e aqueles dentes, né? Que a gente sempre interpreta como sendo dentes adaptados à psivoria. Então, dentes cônicos, afilados, rongos, né? Que são bem propícios à apreensão de peixe. Então, são dentes muito semelhantes ao que a gente vê nos crocodilos gaviais modernos. Então, assim, essa pergunta, por mais que essa pergunta é muito difícil, eu acredito que sim, os teranodontoides, eles são animais mais restritos a regiões costeiras, por conta da sua, e isso eu falo por conta da morfologia funcional. Quase que a totalidade está adaptada a se alimentar em regiões costeiras. Eu digo que a gente tem evidências boas para isso, porque a gente tem animais, pterossauros, que a gente sabe, tanto por morfologia funcional, tanto como por evidências tafonômicas, que seriam mais adaptados a regiões continentais, de terra firme, como é o caso dos arqueídeos, que vocês vão falar em algum momento, né? São animais. E até a morfologia, a proporção dos membros, ela já mostra que eram animais mais adaptados a viver e a se locomover em terra firme. Os tapejarídeos também, que são animais muito interessantes, conhecidos para o Brasil, também são animais que a gente acredita estarem mais restritos a terra firme do que aos ambientes costeiros, enquanto os terrenodontórios normalmente têm adaptações que permitiam a alimentação em ambientes costeiros, alimentação psívoro, e eram animais voadores excelentes, né? Então eram animais que provavelmente não só predavam peixes muito próximos da costa, mas conseguiam entrar bastante nas regiões oceânicas para fazer, para alimentar, né? Forragear, pescar, por assim dizer. E tem, inclusive a gente encontra, né, fósseis de pterossauros, né, se não me engano são pteranodonotóides mesmo, mas no conteúdo estomacal de mosasauros, mostrando que os bichos avançavam mesmo mar adentro, em busca... Exatamente, a gente tem... Lembrava um pouco nos albatroses, né, alguma coisa assim. Isso. Para ter uma ideia, a formação, as formações fossilíferas de onde vem o pteranodon, a gente tem evidências, né, sedimentológicas, que elas já eram depositadas em ambientes mais de mar mais profundo, né, não tão próximos ao continente. E é interessante que isso é um animal que a gente tem certeza que comia peixe, porque existem fósseis, não exatamente com conteúdo estomacal, mas que entre as mandíbulas, no que seria o papo dele, a gente tem escamas, restos de peixes. Que legal. Então a gente tem certeza desse tipo de alimentação, né, para esse animal. Felipe, muito obrigado, então, pela sua participação aqui, foi uma contribuição excelente, e fico com o vídeo para a próxima, mas a próxima vez a gente falar sobre essa transição do permutriássico aí, que é muito legal também. Beleza, eu que agradeço, Bruno, muito legal, é uma honra participar do canal, dessa série, que eu acho que é uma série que vai ficar para a história, né, como a gente estava conversando antes, é muito difícil encontrar material em vídeo, especialmente com o nível de detalhes que vocês estão fazendo sobre esses animais, né, que acabam fascinando todo mundo que gosta de paleontologia. Então, obrigado. Enquanto os pteranodontoides tinham hábitos de vida muito ligados ao oceano, o mesmo não acontecia com seus primos diretos, os asdacoides. Vivendo junto com os pteranodontoides, os asdacoides acabaram assumindo hábitos de vida que nunca antes foram vistos em nenhum outro pterossauro. Só que essa história a gente conta para vocês no nosso próximo episódio. E enquanto ele não sai, clique aqui para descobrir tudo sobre a evolução dos pterossauros no Jurássico. E nos vemos no próximo vídeo. Tchau! E gostaríamos de dedicar este vídeo a todos os nossos embaixadores e embaixadoras que nos ajudam muito a continuar criando conteúdo aqui no canal.